Olá povo abençoado, graça e paz, eu tô passando aqui só pra fazer uma reflexão rápida e quero usar Neemias como base da minha reflexão. Ele está trabalhando como copeiro do rei quando alguém vem de Jerusalém e Neemias procura saber como é que estão as coisas por lá. A vida de Neemias está bem organizadinha, a vida dele tá bem legal, ele tem um cargo bom, ele está num ambiente confortável, ele tem segurança, ele tem alimentação, ok? Ele está num ambiente de vantagem, é verdade, mas quando ele descobre que seu povo não está bem, o texto diz que ele chora, ele lamenta, ele jejua, mas ele faz tudo isso apenas por um período. Logo depois ele come, logo depois ele se levanta, logo depois ele para de orar e ele vai fazer alguma coisa pra tentar mudar aquele quadro. Ele vai abordar o rei, ele vai dizer o que ele pretende fazer, ele tem um programa, certo? Na sua mente de organização de como reconstruir os muros. É bem interessante nós olharmos pra isso porque, às vezes, nós nos deparamos com situações que nos deixam pra baixo, ok? Então, jejuar, orar, lamentar, tudo isso faz parte do processo, mas apenas uma parte do processo, logo, logo isso tem que acabar, você tem que se levantar, se reerguer, sacudir a poeira, criar uma estrutura, reunir forças, certo? E estabelecer um ambiente de restauração, é isso que ele faz, ele vai pra lá, ele restaura os muros, ele motiva as pessoas. Então, eu queria deixar essa reflexão com você. Chore, lamente, jejue, mas não faça isso o tempo inteiro. Levante-se, ergue-se, trabalhe, certo? Avance, porque Deus está contigo. Um grande abraço a todos, graça e paz.